A esperança no real E a força da nossa raiz Ninguém pode calar Toda a vida eterna em nossos corações A esperança no real E a força da nossa raiz Ninguém pode calar Certo, me lembro Viva a viajar Os filhos da saudade Onde a gente se perdeu E me deixou matar em nossa simplicidade Os pés do chão levantando poeira Os pés subacados no meu coração Onde a gente se perdeu E a força da nossa raiz Com brilhante A canção da maior E a força da nossa raiz E a força da nossa raiz Onde tem tempo Eu tô forte O chão O chão O chão O chão O chão O chão É a força da nossa raiz O chão 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 O que será, o sapato é o amor É qual é acabar, sobre a distência A nossa reireira, de nada do mundo O que mudou, o capítulo é o que será O sapato é o amor É qual é acabar, sobre a distância A nossa reireira, de nada do mundo É como se leva, o pai de nossa reira Amém. 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 Tchau, tchau.